Olá, olá! Namastê! Bem-vindo, bem-vinda à reciclagem do curso de Reiki. Eu estou muito feliz por estares aqui comigo neste momento poderoso de renovação. É sempre bom voltar a fazer a reciclagem, voltar ao curso de Reiki, porque vamos aprofundar muito mais o nosso conhecimento. Muitas das vezes nós tiramos um curso de Reiki e depois deixamos de praticar, não fazemos o autotratamento e vamos esquecendo os anos, vão passando os meses e vamos esquecendo. Então é muito bom aprofundar-vos nos ensinamentos e nas práticas maravilhosas do maravilhoso Reiki. Na reciclagem do Reiki, tu tens acesso a todas as aulas do nosso curso normal. 100% ao teu ritmo, no teu horário, em tua casa, no teu conforto. Ainda por cima com acesso vitalício. Ainda inclui várias aulas, não é? Tens o conteúdo programático aqui abaixo. Inclui o manual e no final tens o certificado. Quando terminaste o curso, tu envias mensagem a dizer que terminaste o curso e eu envio-te o certificado. Então, vamos juntos explorar os poderosos benefícios transformadores que esta reciclagem pode trazer para a tua jornada de cura e a tua jornada de autoconhecimento. A reciclagem do curso de Reiki é uma oportunidade valiosa para revitalizar e para aprimorares as tuas capacidades de cura, as tuas capacidades de autocura, de cura, reforçando o quê? Reforçando ainda mais a tua conexão com a energia universal e aprimorando a tua técnica, a tua prática terapêutica. Seja para tu fazeres o Reiki só a ti ou seja para tu fazeres Reiki a outras pessoas. Durante este curso, tu tens a chance de rever todos os ensinamentos do curso de Reiki. Tu vais rever e depois vais ficar com um acesso vitalício. Podes ir rever sempre que tu precisares. A aula que tu mais gostaste, a aula que tu sentes que mais precisas, tu podes ver e ver e rever as vezes que tu quiseres. Vais revisar os ensinamentos, os fundamentais do nosso curso de Reiki. Vais aprofundar o teu conhecimento pelos teus chakras, dos teus meridianos, dos teus centros energéticos, dos símbolos sagrados, aprimorar a tua capacidade de canalizar e de direcionar a energia de cura para onde ela é mais precisa. Eu lembro que aqui na nossa plataforma temos também o curso de meditação. Ele está no final da nossa plataforma. Esse curso de meditação, a expansão da consciência, se não fizeste, ele é 100% grátis, faz esse curso porque é muito importante tu também aprenderes a meditar para conseguires auto-aplicar-se muito melhor o Reiki, tá? Além disso, a reciclagem do curso de Reiki pode-te ajudar ainda a quê? A realinhar-se e equilibrar-se os teus centros energéticos, os teus chakras, porque temos aqui muitas práticas de meditação e autotratamento para te ajudar a realinhar e equilibrar-se os teus centros energéticos. Então, bem-vindo e espero que gostes desta formação. Para mais alguma informação, por favor, envia-me uma mensagem, tá? O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê.